E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo no Carros Rebaixados Online Lembrando a vocês, já vai deixar aquele like maroto Não esquece de compartilhar, se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos E também seguir nos lá no Instagram, beleza? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui hoje? Bom mano, hoje eu vou tentar montar um Camaro totalmente diferente, mais ou menos em estilo gringo E a gente vai dar um rolezão monstro aí E um copo 1, algum servidor aleatório, enfim Vamos ver o que a gente consegue fazer aí, beleza? Então vamos lá? Vamos aqui, aqui que eu vou aumentar o diâmetro da roda Vamos deixar ela 7 polegadas, olha só como é que a gente vai deixar o Camaro Vamos aqui rebaixar um pouco, que eu não vou rebaixar muito Porque a gente vai tentar fazer um negócio que eu já vou falar pra vocês já já, beleza? Então acompanha esse vídeo até o final Qual roda que eu vou colocar no carro? Bom, a roda eu vou colocar essa aqui, vamos ver se vai ficar da hora, legal? Vai vendo, quero colocar a roda cromada, você que vai ficar da hora? Essa aqui, quer ver? Vamos ver se ele vai combinar Cadê? Acho que alguma dessas aqui, ó Alguma roda dessas aqui cromada, ó Olha só como ficou no Camaro Nossa, ficou muito louco Olha só essa roda cromada também Vamos ver aqui, ó, toda fechada Deixa eu ver, mano Vou deixar isso aqui, ó Vou deixar o Camaro ele bem diferente mesmo, mano E agora, beleza A gente já mexeu na roda Vamos também colocar aqui no som Vamos ver qual som a gente vai colocar Vou colocar esse aqui Deixa eu ver aqui a cor A cor eu vou deixar preta Vou deixar desse mesmo jeito aqui, ó Vamos aqui fechar agora E deixa eu ver no roco Se é que a gente mexe no roco Deixa eu ver como é que tá Ah, deixa eu ver Ah, no roco a gente nem mexe no Camaro Já está legal Vamos deixar ele 4x4 Pra ele ficar bem mais esportivo E aí agora eu vou deixar o nosso Camaro amarelo Olha só Vamos tentar deixar na tonalidade da hora amarelo, ó Olha só, amarelo com as rodas cromadas Vamos lacrar o nosso carro no insufilme E vamos aí colocar um LED, ó Agora sim, mano Agora nosso Camaro está bem louco Vamos agora entrar em qualquer servidor aí Pra gente então, hein Dar aquele rolezinho da hora, certo? Vamos ver aqui que tem mais ou menos pessoa Porque se tiver muita pessoa ele dá mais ou menos um... Como é que se fala? Ele dá mais ou menos uma travada Vamos ver aqui, ó Deixa eu ver aqui um servidor legal pra gente entrar Vamos aqui procurar Vamos pelo menos ter que ser 10 Tem que ser 10 pessoas Deixa eu entrar, ó Vamos entrar nisso aqui mesmo, ó Deixa eu ver aqui, ó 8192, vamos lá Aí, mano, acabamos de entrar E olha só aonde o nosso Camaro está Olha só o tanto de carro que tem aqui, mano, ó Ali tem uma mara, ó Aqui tem uma Montana, ó Essa Montana está bem louca, hein, mano Tem aqui um Uno também, ó Uno quadradinho Tem uma BMW 8, um esportivo também, ó E nossa aqui, então O nosso Camaro amarelo, ó Se liga só, mano Esse aqui ficou da hora, hein, mano Com as rodas cromadas, ó Vamos aqui, então, baixar o vidro do carro Ó, vamos aqui ligar o LED, ó Olha só como ficou, mano Nossa, ficou muito louco Muito louco, meu Olha o Corolla, mano Olha o Corolla pretão, ó Esse ficou monstro também, hein Mano, nosso Camaro está muito louco mesmo, velho Mano, vamos fazer o seguinte Vamos ali no pôr de combustível Vamos testar que o nosso Capocet está andando Ó, ali também já tem Uma Maroc V6, ó Branca Ixi, o Corolla ali está andando aqui, ó Está de tudo um pouco suspeito, ó Todo... Está todo insufilmado, ó Todo preto, ó Será que ele quer tirar um racha, mano? É, vai tirar um racha aqui Que o Camaro não vai arrumar nada, hein Então, beleza, mano Vamos aqui agora Vamos aqui abastecer Vamos colocar pelo menos aqui 100 reais de combustível E vamos dar uma olhada aqui Para o Vixi, o Corolla ainda está ali, hein Ó, está dando certo Alguma coisa ele quer, hein Será que ele quer tirar um racha, mano? É, vamos ver Vamos ver o que ele vai querer, ó Ó, ele deu sinal Ó, ele está ali, ó Vai parar para abastecer também Vamos ver se é isso mesmo que ele quer Mas aqui, ó Como vocês podem ver O combustível realmente está demorando muito Para abastecer, ó Como a sala está cheia Tem 10 pessoas Então aí o combustível demora bem mais, ó Para a gente completar, ó Está vendo, ó Realmente a gente nem completou ainda 10 litros, ó Olha só A demora que é Mas nosso Camaro amarelo com a roda cromada Ficou sensacional E aí, o que vocês acharam? Já deixa aí nos comentários do vídeo Para a gente saber, beleza? Ó, tem um carro ali Ele está esperando nós Alguma coisa ele quer Será que ele quer tirar um racha? Vamos ver se ele quer tirar um racha, ó Vamos aqui aguardar, ó Do combustível, ó Estamos aqui esperando Ó, ele rebaixou o corola dele todinho Que estava alto ali, ó Então, beleza, mano Vou colocar somente Deixa eu ver quantos litros tem aqui Vamos esperar os 20 litros mesmo Já está quase Coisando aqui Ó Vamos ver aqui, ó Beleza, ó Já quase finalizando aqui nos 20 litros Vixe, o corola ali bateu Beleza, mano Saímos aqui Vamos ver Vou dar um toque de farol para ele, ó Ó, vamos ver Deu um toque aqui, ó Ó, vamos ver o que ele vai querer, hein, mano Vai querer um racha? Vamos ver se ele vai querer um racha mesmo, ó O Camaro versus o corola, hein Ó, vamos ver, ó Vamos chamar, ó Ó lá Um, dois, três e vai Vamos ver se ele vai Vixe, ele demorou Ele vai querer, ó Ó, ele vindo aqui, ó Caramba, mano Nossa, ali, mano Certo, não deu nem pro cheiro o corola, mano Nossa, o Camaro anda demais, ó Ó Aí sim, moleque, doido E vamos aqui também tirar aqui de novo, ó Nossa, quase Nossa, mano Quase que eu capotei aqui Meu Camaro Nossa, a gente bateu aqui Meu Deus do céu Agora eu vou chamar ali no Cavalinho de Pau, ó Se liga, mano Se liga Ó Opa Vixe, mano Nossa Olha Caramba, enchei logo a polícia de Camaro, mano Caramba, velho Nossa, mano Olha lá Vamos chamar Vamos chamar aqui Vamos ver se ele vai vir atrás, moleque doido Vixe, caramba Logo de Camaro, mano Vamos ver se ele sai que ele vai vir Se ele vai vir Se ele vier A gente tenta dar fuga, ó Vamos ver Vamos ver Vamos andar bem tranquilo Bem, ó Ó Mas vamos Vixe, ele tá vindo, ó Tá vindo, ó Vamos ver Vamos ver Será? Vixe, mano Ele tá querendo vir Vamos começar a fuga Vamos começar a fuga Camaro versus Camaro Vamos ver que é o mais Tão, vixe, batido Nossa Volta, 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 volta Volta, volta, volta Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Nossa, mano E agora E agora é dois Camaro Vamo ver quem Se ele vai pegar a gente mesmo ou não Vamo ver se esse Camaro É bom mesmo Da polícia ou não Então vamo lá Começando aqui a fuga Agora sim Têm que andar bem Olha, nossa, mano Nossa, eu tô com muito bração, velho Tô batendo em tudo aqui, ó Vamo ver onde o polícia tá, mano Olha Ele tá ali, mano Nossa, velho Nossa, aqui Vamo, vamo, vamo Vamo ver o que a gente consegue fazer, mano Vamo passar aqui pela praça Pra todo mundo ver Que a gente tá dando fuga de Camaro Vamos chamar ele aqui no caminho de pau Opa, olha Nossa, bicho A polícia tá ali, tá ali, tá ali Vixe, bati no poste de novo, mano E agora Vamo, vamo, vamo Acelera, acelera, acelera Ele tá aqui Calma aí, doida Nossa, mano Quase que a gente aqui atropela, velho Olha só Tá todo mundo vendo Nós dando fuga no Camaro Da polícia E é Camaro versus Camaro Vamo ver um local aqui Pra gente virar Vira aqui, ó Olha aqui pra trás Carmo O Camaro do polícia Tá andando demais, demais, mano E agora, mano Agora a gente arrumou o B.O., hein Opa, freia, freia Pior que o carro Não freia muito bem, não Mas anda demais, demais O Camaro Vamo olhar aqui pra trás Vamo olhar pra ver E olha só Ele tá vindo Tá vindo Nossa, bati sim Nossa, mano Eita, vamo acelera Agora sim Agora a gente conseguiu o tempo Conseguimos o tempo Olha lá, ó Caramba, mano Vamo ver Vamo ver o que a gente consegue fazer aqui agora Se você não é inscrito no canal Inscreva-se e ativa as notificações Que todos os dias a gente tem vídeo Beleza? E olha só, mano Olha lá Vixe, agora Será que vai? Mas, cara O polícia de Camaro Tá andando demais Será que vai conseguir pegar a gente? Eu acho aí muito difícil Muito difícil mesmo Mas a gente vai ver aqui, ó Olha, mano Ele tá vindo Vixe, Mario Olha, mano Agora é a hora, hein Agora é a hora aqui de despistar, ó Vamos olhar aqui pra trás Ele vindo lá Não sei na onde, mano Lá longe mesmo Vamos tentar se esconder aqui, ó Vamos ver o que a gente consegue fazer, ó Olha só o tanto de carro que tem aqui no game, mano Vamos subir Vamos subir Vamos subir a fada Vamos subir a fada Vai golzinho Vai golzinho Que o negócio berrou, hein O negócio ficou doido, hein Toma cuidado Ia, mano Caramba Vamos ver Vamos ver se a gente vai subir aqui a favela mesmo Vamos lá, mano Vamos aqui aguardar, ó Agora a gente tem que tentar pegar algum local pra gente se esconder, mano Porque realmente aqui, mano Se eles virem de novo O negócio vai ficar bem feio pra nós Lixo batido Nossa, olha lá Tá tendo carreato ali, ó Se liga, mano Ó Aquele corala lá Com a evoke aqui, mano Tem que tomar cuidado, velho Tem que tomar cuidado Porque vamos ver Vamos saindo aqui Vamos saindo aqui, ó Vixe, agora, velho Vamos ficar de... Nossa, quase que a gente bate no... Calma, Jeta Calma, Jeta Vixe, agora, velho Agora, mano Ainda vai ter que arrumar um local pra se esconder, mano Vamos ver Porque lá a favela tá cheia, mano Tá cheia, cheia, cheia Ó, vamos ver aqui, ó Ó Tem gente ali no pôr de combustível também Ó, vamos ver aqui, ó Vamos só observando, mano Vixe, será que vai ser pior que se eles verem A gente já era, hein Se eles verem o negócio fica bem... Bem acirrado, ó Vamos aqui olhar E tentar procurar um local pra gente se esconder A nossa nave aqui Porque se não... Vamos ver aqui, ó Vamos ver Vamos entrar de novo De novo, hein Vamos entrar bem na cautela, ó Tem uns dois carros ali, ó Estão ainda Será que eles vêm algum AVT ainda? Será? Ah, vamos ver aqui, ó Vixe, outro aqui Outro Amarok Calma, Amarok Faz isso, não Vamos ver aqui Nós estamos andando aqui, ó Calma, eu tenho que achar algum local pra se esconder, mano Acho que aqui não dá, não Porque acho que pode ser que dê ruim Ó, vamos aqui sair agora Ó Tamo aqui, ó Tamo aqui procurando Procurando Não achamos Será que alguém viu, mano? Olha ali, olha ali Vixe, ele tá logo ali, ó Mano, os caras entram ali Eu quero ver, ó Calma, calma Calma, Jeta Calma, Jeta Estou ali, estou ali, ó Ó, eles vêm daqui, ó Vixe, vixe, olha lá Não, mandei logo de cara, véi Ah, não acredito, mano Ah, não Agora sim Agora o negócio começou tudo de novo Olha só o camaro vindo daquele jeito Vindo, ó Nossa, mano Vai bater, vai bater Não, nossa, mano Bateu de novo Vamos ver, vamos ver Vamos ver, mano Vamos ver Agora, agora sim Agora a gente vai ter que tentar despistar de vez Ó É agora que ele se perde, ó É agora que ele se perde, ó Opa, freia, freia, freia Vamos aqui entrar na favela Ó Vamos entrar aqui na favela Será que ele vem? Será que ele vem? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo Vixe, agora, é agora, é agora, hein Vamos aqui subir Opa, sobe, sobe, sobe Ó Está vindo, está vindo, está vindo Ó Olha só o que a gente faz, mano Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó, deve estar ali, ó Acho que não deu nem pra ver, ó Ó Ó Ah, moleque E é assim que despista da PM Agora a gente tem que se esconder, mano Agora vamos tentar se esconder aqui em algum local Pra gente, então, já conseguir aqui, ó Vamos olhar aqui pra trás Pra trás não veio, não veio Já era, mano Aqui não pega mais, mano Certeza absoluta Agora vamos tentar aqui agora Achar algum local secreto Pra gente, então, colocar a nossa nave, certo? Vamos aqui, colocando aqui, ó Ah, moleque Realmente, quando entra na favela Não tem um que não se perde Então a gente conseguimos aqui Dar a nossa fuga bem sucedida E vocês viram que era logo Um Camaro também Não aguentou Não teve jeito, então, pro policial de Camaro Quer mais vídeo como esse? Enfim, já deixei nos comentários do vídeo, beleza? Vou ficando por aqui Um forte abraço, valeu Tamo junto, é nóis